Somente crê, somente crê, tudo é possível, somente. É possível somente crê, creio, Senhor, creio, Senhor. Tudo é possível, creio, Senhor, nada temer. Nada temer, tudo é possível, somente crê. Amém. Você é Deus, o Senhor é bom, pode sentar, irmãos. Amém. Obrigado, boa noite. Está todo mundo me ouvindo bem? Está todo mundo em paz? Você está em paz com Deus? Obrigado, meu irmão. Você está em paz com seu irmão? Obrigado, irmão Caio, obrigado, irmãos. Hoje o Daniel não vai poder vir, ele que toca aqui o teclado, porque ele começou a fazer os examens da polícia, que ele passou no concurso público, e ele vai ter que passar e ingressar na academia de polícia para poder se preparar. Então, eu estou falando isso porque vocês devem estar achando estranho ele não ter vindo, ele não está aqui por conta disso. E agora ele vai se preparar para ingressar na polícia, é o nosso irmão Daniel. E as folgas dele, infelizmente, vai ser só no final de semana, porque ele está saindo lá da academia sete horas da noite. E sete horas da noite, a gente já tem feito uma série de coisas, né? A gente já tem, inclusive, terminado aqui, não é isso? Amém? O Senhor é bom, mas nós viemos aqui celebrar o nome do Senhor Jesus, agradecer por ele ter nos escolhido nesta hora. Tem aqui o aniversário do irmão Antônio, está aniversariando sexta-feira. Ei, irmão Antônio, está ficando mais novo. Deus abençoe a tua vida, Deus te dê saúde, não é? Deus te dê fé, Deus nos conceda terminar nossos dias aqui com saúde, né? Se tem uma coisa que a gente tem que agradecer a Deus, é pela saúde que nós temos, não é? Uma coisa que é um bem maior de todo crente aqui é você ter saúde. Porque se existe uma coisa ruim, eu fiz essa cirurgia nos olhos, não foi por vaidade não. É porque a pele da gente com o passar do tempo, essa parte pálpebra, ela vai ser elasticidade, né? Vai ficando caído e aquilo até mesmo para a leitura, aquilo vai caindo de certa maneira que prejudica a tua visão com o tempo. E já estava um negócio complicado para mim. Então, eu tive que fazer essa cirurgia para tirar o excesso de pele dos olhos, não é, irmão? Mas eu quero agradecer a Deus que hoje é o sexto dia, né? Da cirurgia e fui retornar, a médica ficou impressionada com o processo cirúrgico, como está rápido a recuperação. Então, isso é resultado das orações dos irmãos. Eu creio muito em cura divina, tá certo? Tirou lá um bocado de coisa, tem que tirar, e na outra segunda-feira agora eu vou tirar os pontos e está resolvido, amém? Então, quero agradecer a Deus pelas tuas orações. Aqui também tem alguém pedindo oração para o meu avô que está internado no hospital. O nome dele é seu Manuel, amém? De quem é esse pedido? É do irmão João. Então, vamos agradecer a Deus pela vida do irmão Antônio, que está aniversariando sexta-feira. E pedir a Deus pela cura do seu Emanuel. Peço que vocês orem também pelo meu Pedro, meu filho. Problema no olho que apareceu, um problema sério no olho dele, no olho direito. E quando você for orar, lembre também dele. Nós estamos orando, tratando e tudo mais. Mas toda enfermidade, irmão, ela é demônio. Ela é espírito maligno. Toda, toda enfermidade são demônios. Teve um pastor que foi até processado, porque como está tendo muita criança que está com autismo, e ele falou que essas crianças já vinham com esses demônios na vida. Porque o povo que está de fora, o povo que não tem uma fé, que não sabe o que é enfermidade, eles, pela ciência, você diz autismo, você fala diabetes, você diz cegueira, você fala uma série de coisas. Mas isso não é nada mais do que espíritos, demônios, não é isso? Demônios. Porque tudo que está afligindo a tua alma, o teu corpo físico, a ciência dá um nome. Câncer, diabetes, pressão alta. Mas isso não é nada mais do que demônios. Amém? E Jesus Cristo veio o quê? Explosar esses demônios. Ele veio fazer o quê? Curar. Ele ainda está fazendo uma obra. Amém? Então, que Deus conceda ao irmão Antônio longe de vida, de vida, saúde. E ao seu Emmanuel, que o Senhor Jesus o visite nesta hora. E traga a cura, porque a cura de Deus está aqui conosco. Você crê, irmão? Que Deus abençoe. Eu ainda estou aqui fazendo, preparando a igreja para a gente gravar. Eu estou vendo que eu preciso de outro tripé para botar a outra câmera em uma posição que possa alcançar vocês. Próxima vez eu trago, vou comprar logo outra para deixar aqui. Para a gente fazer as nossas transmissões e botar isso na internet, se for possível, né? Amém? Mas, com tudo isso, nós estamos aqui. Estou com duas mensagens. Comecei a pregar uma mensagem de ontem lá em Messejana. Os memoriais de Deus testado pelo tempo. Fé testada pelo tempo. Duas mensagens pregadas pelo profeta William Brana. Muito excelentes essas duas mensagens. Falando de quê? Falando de fé. Falando, né? De que todo verdadeiro crente que vem ao Senhor serão provados. Amém? Mas, com tudo isso, chegou a hora da prova. Que prova, pastor? Que provas são essas? Quando a gente fala de prova, a gente pensa só que é prova de enfermidade. Eu estou falando aqui para a igreja que é a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo. Provar e ver de que o Senhor é bom. Você crê? Veja. A igreja do Deus vivo, ela não foi chamada para ficar apenas na mesmice. A igreja do Deus vivo não foi chamada apenas para sentar e ouvir um sermão. Não. A igreja do Deus vivo, ela foi chamada com um propósito muito maior. Algo maior. Então, vamos aprender que você está vindo aqui para se preparar para representar Jesus aqui na terra e conduzir e dar continuidade o trabalho que Jesus começou. Amém? Então, lá em Mateus capítulo 24, 35, 24, 35, Mateus 24, 35, Glória a Deus, 24, 35, o poder da palavra, amém? Glória a Deus. Deus se chamou. Você crê que Deus se chamou? O que ele disse aqui na sua palavra? Vamos ler aqui algumas coisas aqui. Ele disse, O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus, irmãos. Então, Senhor Jesus, eu não tenho nada, eu sou um incapaz para trazer a palavra para o povo. Mas se o Senhor tomar este homem que está aqui, tomar este corpo que está aqui, o Senhor poderia vir agora e tomar de conta da plataforma, me esconder atrás do calvário e da cruz, trazer o alimento para o povo agora? Ora, o povo veio aqui te ouvir. O povo quer ouvir o Senhor falar. O povo quer ouvir o Senhor falar. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor nos ajude e nos guarde e distribua o maná para nós nesta noite. Pois assim eu te peço, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Podem sentar, irmão. Então, os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. E nós devemos ir aonde Deus nos mandou ir. E nós devemos fazer o que Deus mandou em sua palavra nós fazermos. Então, Deus está esperando alguma coisa de você e de mim. Deus está aguardando e testando e fazendo uma prova e testando cada um de nós aqui hoje à noite. O profeta vem e diz, faça o que Deus lhe mandou fazer. Quem sabe aqui o que foi que Deus mandou essa igreja fazer? Ele tem uma comissão. Tem ou não tem? Ele chamou você para fazer alguma coisa. Chamou. Ele chamou você para você ser uma testemunha viva dele aqui na terra. Quando eu estou falando aqui de memoriais de Deus testado pelo tempo e fé testada pelo tempo, se vai ter um teste, se vai ter uma prova, então, essas provas que vêm, elas são enviadas por Deus para você e para mim. Amém? Para que a gente saia daqui aprovado. Nunca sair reprovado. Glória a Deus. Então, ele disse, temos que ter aqueles que fazem isso e aqueles que fazem outra coisa, né? Tem irmãos aí pregando para a denominação. Tem irmãos pregando para outros motivos e objetivos. Mas tem um povo da mensagem pregando para a noiva. Há uma mensagem para preparar o povo para o arrebatamento. Se você não for ensinado a crer, você crê em cura divina. Crê em cura divina. Então, você está sendo chamado para começar a colocar o quê? Essa fé que você tem aí, a palavra que Deus deu a você, para você colocar ela em prática e ver o mover de Deus na tua vida. Glória a Deus. Então, está aqui, quando Deus fez o homem, ele fez o quê? Macho e fêmea. Não foi verdade? Não é verdade? O primeiro homem que foi macho e fêmea. A parte fêmea saiu de onde? Do macho. Então, aí, Adão até disse assim, essa é ós dos meus ós e carne da minha carne. Glória a Deus. Deus fez macho e fêmea. E na igreja? Na igreja existe o lado feminino e o lado masculino da igreja? Muito bem, tem aqui. Quando o primeiro homem foi feito lá no Éden, eles eram macho e fêmea e eram coiguais. Ou seja, não havia essa coisa de o homem ser a cabeça da mulher e a mulher ser submissa ao homem. Amém? Não havia isso. Mas veio o pecado e entrou o pecado na raça humana e aquilo era um tipo. E ali você pode ver que agora a mulher disse o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Você gostaria hoje à noite de ser governado por Cristo? Você gostaria de ser governado por ele? Porque a Bíblia disse que agora o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Pergunto, quem te governa aqui hoje à noite? É Cristo? Ou você tem o controle? Você está entendendo? Como é que está acontecendo hoje? A igreja querendo dominar sobre a parte que é o macho da igreja, que é Cristo. Então, fé testada pelo tempo. Fé testada. Então, Deus está testando a tua fé aqui hoje à noite para saber se você tem algum outro fundamento, se você tem alguma outra coisa que além de Cristo. Porque o profeta vem dizendo aqui, ó, Deus separou macho e fêmea do princípio para se juntarem e para criarem os filhos como um só. Deus separou macho e fêmea para criarem os filhos para serem um só. Amém? Então, a igreja, o lado feminino de Deus e Jesus, o lado masculino. Nessa união aqui, o que é que vai ter que gerar? Filhos. É ou não é? Vai ter que gerar filhos? E esses filhos que saem de Jesus, que nascem aqui na igreja, que nasceu pela palavra. Você nasce pela palavra. Pelo poder da palavra. Amém? Então, o que é que vai produzir aqui? Filhos de Deus. Glória a Deus. Você é um filho de Deus. Então, como o filho de Deus, Deus está aí em você? Está em você. Está Deus em você. Então, o que é que você tem que produzir? As mesmas coisas que ele produziu. Veja. Passarão os céus e terra, mas a minha palavra não passará. Não é verdade? Então, a palavra de Deus está em você aí. A palavra de Deus tem que estar em mim. Então, o que é que Deus está esperando da igreja aqui? O que é que Deus está esperando de você aqui hoje à noite? Está aqui o profeta dizendo. Ele diz aqui, ó. O marido nunca deve perder a afeição por sua esposa. Você acha que Cristo perdeu a afeição pela sua igreja? O profeta diz. O marido nunca deve perder a afeição por sua esposa. E nem a mulher. Nunca deixe a lua de mel acabar. Porque no céu ela não acabará. Amém? Pergunta aqui hoje à noite. Quem está é namorado de Cristo. Você está apaixonado por Cristo? Está mesmo, igreja? Nós estamos apaixonados por Cristo? O profeta está dizendo aqui que o marido nunca deveria deixar... Não é aqui, ó, irmão? Deixar de ter afeição por sua esposa. E nós, como irmãos, nunca deveríamos nos esquecer de honrar um ao outro. Amém, irmãos? Pé testada pelo tempo. Nós, como irmãos, nunca deveríamos deixar de honrar uns aos outros. Amém? Mas a gente é tão indolente contra isso, né? A gente, às vezes, não honra um ao outro, não é isso? É seu irmão, é sua irmã. Estamos na mesma fé. O profeta vem dizendo agora que nós devemos honrar uns aos outros. Você honra seu irmão? Quem honra aqui o irmão? Levanta a mão. Você honra seu irmão? Honra sua irmã? Por que eu estou falando isso? Está vendo como a igreja precisa estabelecer uma unidade, estabelecer uma unção, estabelecer esse poder da palavra que trará uma unidade sobre nós? E o que é fé, irmão? É isso aqui, ó, irmão. Ele diz, veja bem, o amor conquistará tudo. Só o amor, você pode ter todos os sinais e evidências, mas a pena dele, o amor, e isso encerra o assunto para mim. Aí tem várias escrituras aqui. Então, o que é que Deus está fazendo agora? Um memorial. Ele vai ter uma igreja em que o povo vai se amar. Ele vai ter uma igreja em que o povo vai saber o que é isso. Quando chegarmos a isso, em João, 1 João, capítulo 4, capítulo 4, amém, irmão? Até o 21, do 6 a 21, o que é que ele diz aí, irmão? Olha, 1 João 4, que Deus dê isso para esta igreja aqui hoje à noite. 1 João, glória a Deus. Vamos ler um pouquinho as escrituras. Glória a Deus. 1 João 4, 6. 1 João 4, 7, aliás. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, amém? Amém, irmão? Aquele que não ama não conhece, porque Deus é amor. Glória a Deus. E agora o que é que Deus está fazendo agora aqui, ó? Você ama seu irmão? Você está na mensagem? Fé testada pelo tempo. Você tem a capacidade de amar seu irmão? De amar a igreja? De amar uns aos outros? Parece uma coisa besta que eu estou falando aqui, né? Mas a palavra está falando uma coisa interessante aqui, ó. Deus está falando de um memorial que Ele está fazendo agora. Em Romanos capítulo 12, vamos ver aqui. Romanos 12, do 9... Romanos 12. Romanos 12. Do 9 até o 12. Romanos 12. 9. Vamos lá, aqui, ó. Fé testada pelo tempo. O amor seja sem, o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. O que é que Deus está querendo aqui? Ei, você, a sua fé testada pelo tempo. Eu estou aqui, ó. Os memoriais de Deus testados pelo tempo. Hein, irmão? Deus está testando você? Você consegue amar seu irmão? Consegue? Olha o que ele está dizendo aqui, até o 12, ó. Não sejai vagarosos. Mas não sai, hein? No cuidado. Sede fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai, em quem? Na oração. Glória a Deus, irmão. Veja aqui, ó. Deus, o grande memorial de Deus, agora aqui hoje à noite. Vamos ver aqui Deus formando um grande memorial para nós aqui hoje à noite. Lucas capítulo 22, 19. Lucas capítulo 22, 19. 22, 19. Glória a Deus. Amém, irmão? O memorial de Deus aqui. Os memoriais de Deus testados pelo tempo. Agora, a gente faz isso aqui, irmão, ó. E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo, que é partido, que por vós é fazer isso em memória. Deus tem um memorial. Nós fazemos isso, constantemente estamos fazendo isso. Você está obedecendo essa palavra, então tem um memorial aqui, não tem? Então a gente está memorizando aquilo que Deus mandou a gente fazer. O que é o memorial de Deus? São essas coisinhas que a gente está vendo aqui, ó. Agora, em 1 Coríntios capítulo 11, do 25, do 24 ao 25. Vamos ver aqui. Glória a Deus, irmão. Vamos ver já, já, os memoriais de Deus. Calma aí, tenha calma, que vamos chegar lá. Calma aí. Olha como é que estamos fazendo. Todas as vezes que a gente se reúne para dar ceia, a gente memoriza isso. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, 24. E tendo dado graça, partiu e disse, Tomai com isso, isso é meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beber, e diz, em memória de mim. Então Deus tem um memorial. Qual é o memorial de Deus aqui hoje à noite? A sua palavra. O memorial de Deus aqui hoje à noite, o que é? A palavra. E o que é que Ele está exigindo de você? Que você o obedeça. Nós estamos até agora obedecendo a palavra? A gente faz isso que Ele mandou a gente fazer? Então veja, Deus é assim. Eu estava falando ontem, Messias Jana, que a gente tem memoriais positivos e memoriais negativos. Nenhum de nós aqui quer sair daqui, dessa igreja, de qualquer lugar que a gente estiver, sendo um memorial negativo. Como você pode ser um memorial negativo para Deus? Você pode tentar seguir as Escrituras, ter uma vida correta, e, no entanto, ainda não agradar a Deus, como foi o caso da mulher de Ló, que olhou para trás. Aí eu disse ontem, e o profeta disse, esse foi um memorial negativo. Ela se transformou em uma estátua de sal. Amém? Memoriais positivos. Falamos ontem aqui que Josué, tinha um exemplo de Josué, um poderoso guerreiro, tomou a armadura de Moisés como um líder, separado para o serviço. Josué foi um memorial. Ele tomou o quê? Tomou o quê? O lugar de liderança de Moisés. Foi ou não foi? Foi? E agora, você e eu, se Josué era um memorial e tomou o lugar da liderança que era Moisés, a igreja que está aqui hoje à noite, Jesus Cristo partiu e foi. Amém? Ele foi para a glória. Amém? O tipo de Cristo que Moisés foi e partiu. Mas Josué assumiu. O que é que essa igreja aqui também tem que continuar? O mesmo papel que Josué assumiu. Moisés sai de cena, entra Josué. Amém? Jesus sai de cena e entra quem? A igreja. A igreja entra em cena. Você está entendendo? Então, tudo aquilo que Jesus Cristo fez, a igreja tem que fazer em quem? Em uma porção dobrada. Vocês estão entendendo? Então, quem é que assuma a liderança aqui hoje à noite? Quem é que está assumindo? Tem que ter por quê? Deus chamou você para fazer o quê? Se ele deixou um memorial no Antigo Testamento, tirando Moisés de cena e colocando o outro para assumir o trabalho, aquilo foi um tipo. Agora, Cristo sai de cena. E isso agora, tudo o que ele for fazer é por meio de quem? De você e de mim, da igreja. Ele está voltando até isso, que é o que o profeta está dizendo aqui. Josué assumiu o lugar daquele homem, assumiu o lugar daquele profeta, poderoso, predestinado e ordenado por Deus. A igreja sendo ordenada para assumir o lugar com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Você quer ver isso? João capítulo 20. João capítulo 20. Isso é o que o profeta está dizendo aqui. A igreja sendo ordenada para assumir o lugar com o Espírito Santo. O guiando. Amém? Olha o memorial de Deus aqui. Quem é o guia da igreja? João capítulo 20. Ei, Josué guiou o povo. Quem foi que guiou o povo ali para entrar na terra ali e vencer todos os inimigos dele? Não foi, Josué? Pronto. Você tem um guia? Você tem um guia aqui hoje à noite? Para te guiar? Para te guiar para você ser vencedor? Quem aí? O 20, 21, até o 23, irmão? Josué 20. 21. Ele disse, Jesus, pois, disse, pois, quem? Jesus, outra vez. Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Jesus te enviou. Então, veja. Moisés sai de cena, entra Josué. Deus enviou Josué. Jesus sai de cena e agora envia quem aqui, ó? 22. E havendo dito isso, assoprou eles, assoprou sobre eles e disse, recebei o quê? O Espírito. Aí quando recebe o Espírito Santo. O que é que vai acontecer no versículo 23? Hein? Aqueles a quem perdoar de os pecados lhe serão? Perdoado. E aqueles a quem os retiver lhe serão? Esse poder está onde? Aonde, pessoal? É no homem? É no povo. É em você. Ele está dizendo, ó. Você está entendendo aqui? O Espírito Santo veio para trazer uma unidade. Olha aqui os memoriais de Deus aqui. Está escrito aqui e o profeta fala sobre isso, ó. Nunca ninguém ocupou uma posição como Moisés até que Jesus, até que Cristo, hein, irmão? Cristo pôde fazê-lo. O profeta diz, nunca ninguém pôde ocupar, ocupou uma posição como Moisés até que Jesus Cristo veio. Amém? Nunca ninguém tinha ocupado isso. Aí Jesus Cristo vem. E ocupou. Porque a Bíblia disse, né? E levantarei um profeta semelhante a ti. Amém? Não está escrito assim? Então, de Moisés até Cristo, nunca tinha se levantado alguém para ocupar a posição de Moisés. Mesmo Josué não alcançou. Amém? Aí Cristo vem. E ele ocupa o lugar de Moisés agora. Um maior do que Moisés está aqui hoje à noite. Amém? E aí chama você. Amém, irmão? Ó. Veja aí, ó. Onde é que está isso, pastor? Vamos lá em Atos capítulo 3, 19. Vamos ler. Vamos ler aqui, ó, irmão. Atos capítulo 3. Vamos ler aqui, ó. Atos 3. E aí, irmão? Eita! Vamos ler aqui, ó. Posso ler? Posso ler aqui? Você vê aqui uma coisa interessante? Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do... Tempo de refrigério pela presença do Senhor. Você crê que o Senhor está aqui? E envie ele... Quem? Quem foi? Ei! E envie ele a Jesus Cristo, que já antes foi... Continue lendo, irmão. O qual convém que o céu retenha, contenha... Olha. E teve Jesus até que o céu contenha, até o tempo da restauração de... Você está no tempo da restauração? Até no tempo da restauração foi retido Cristo agora. Agora, Cristo vem até você no tempo da... Na época de Paulo, na época de Irineu, na época daqueles reformadores. Era o tempo da restauração? Era o tempo da restauração? Quando é que Jesus Cristo disse? Enviarei o profeta Elias e ele restaurará todas as coisas. Então, qual era o tempo da restauração que ele estava fazendo aqui? O tempo que você e eu estamos vivendo. Restauração de quê? A restauração do poder. A restauração da... Sabe? Dessa fé arrebatadora. Porque não tinha como, na época de Paulo, ter essa fé que a gente está tendo agora. Na época de Irineu, na época de Martim, de Columba, de Lutero. Não tinha que ter. Mas, na época da restauração, quem é que ele disse que iria enviar? Veja, continue lendo aqui o 21 de novo. O qual convém que o céu contenha até o tempo da restauração de tudo. Dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante... Epa, peraí. Aqui, aqui, aqui. Atos, capítulo 3. Jesus já tinha vindo? Aqui. Já tinha vindo? Ele já tinha recebido o Calvário? Já tinha ressuscitado aqui? Aqui. Já tinha? Estava falando de quem, então? Estava falando de quem aqui? Estava falando de quem agora aqui? Estava falando de quem aqui, Antônio? Estava falando de quem? Ah, de quem? Vai levantar um profeta semelhante. Estava falando do Espírito Santo. O Espírito Santo é o profeta que iria ungir o povo para essa hora, que é o momento da restauração. Você está entendendo? Fé testada pelo tempo. As pessoas ficam olhando para o quê? Para o profeta William Brana. Mas eu digo, o William Brana saiu de cena. Mas o profeta não saiu. O William Brana saiu de cena. Mas o profeta não saiu. Você está entendendo, irmão Antônio? Se o profeta não saiu, esse profeta está onde hoje? Dentro de cada um daqueles que serão restaurados. Você, em mim. Por isso, fé testada pelo tempo. Aqui ele dizendo isso. Quem? Ele falando aqui, o doutor Lucas, que escreveu o livro de Atos. Escrevendo uma coisa aqui que Deus tinha dito, uma coisa... Porque Moisés disse aos pais. Ele estava falando de Jesus, mas, no entanto, na época que Jesus Cristo veio, não era o tempo da restauração. O tempo da restauração e agora? No ministério de quê? O profeta Elias. Mas aqui, ó. O Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Estava falando de Jesus, mas veja. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Presta atenção. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta, Esse profeta será exterminada dentre o... Quem não ouvir este profeta... Você fica olhando. Quem não ouvir... Que profeta que ele não vai ouvir? Que não dê ouvido ao William Branagh? Não, irmão. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Que não dê ouvido ao Espírito Santo. O problema cai aqui, sabe? Porque o teor da fé testada pelo tempo... William Branagh vem e diz... O teor da minha pregação sempre foi Cristo. Sempre foi Jesus. Então, o que está sendo feito aqui, ó. Uns estão crendo em uma coisa, outros estão crendo em outra. Outras igrejas... Será que a nossa pregação aqui é para levar você... Para você crer no mortal de um homem nascido pelo sexo? Não! Eu quero dizer para você... Que o teor da mensagem sempre apontou para quem? Para Cristo! Para Jesus! Aí a fé aqui está sendo o quê? Ei! Fé testada pelo tempo. Para onde é que o povo está olhando? Para onde é que os pastores estão levando o povo? Quero saber aqui hoje à noite... Se os pastores estão levando o povo para Jesus Cristo... Ou levando o povo para um outro ídolo... Ou para alguma outra coisa... Você está entendendo, irmão? Nunca ninguém ocupou uma posição como Moisés... Até que Jesus Cristo pôde refazê-lo. Quem não ouvir esse profeta, Cristo... Será lançado fora. Agora o problema aqui é saber aonde Cristo veio e revelou a restauração desta hora. Hein, irmão? Você crê que está na hora da restauração? Você crê, irmão? Crê mesmo? Crê? Ele está aqui, estou lendo aqui para você aqui. Isso aqui, ó... Este grande memorial depois da morte de Moisés... Josué assumiu o seu lugar. E Deus era com Josué. Você crê? Ei! Engraçado! Deus era com Josué. Peraí! E contigo? Moisés saiu de cena! Jesus saiu de cena! William Branagh saiu de cena! Agora eu quero perguntar aqui à igreja. Deus estava com Josué. William Branagh saiu de cena. Jesus, agora vem com a mensagem para você. Eu vou mandar você abrir a Bíblia. Aí você vai tirar o nome de Josué e colocar o seu nome. Porque se a Bíblia está dizendo que quando Deus tirou Moisés de cena, Deus era com Josué. Josué? Então, quando Deus tirou William Branagh de cena, quando Jesus tirou os homens de cena, o homem que estou falando, o homem carne. Mas não era o profeta que ia preparar o povo. Era a mensagem. Viu, irmão? Irmão, o irmão Nilson, não era o profeta que vai preparar o povo. É a mensagem. A tua mensagem preparará o povo para a minha segunda vinda. A mensagem não saiu. Ela está aqui na tua mão. O alimento provido. Existe uma unção por trás disso. Agora, irmão Antônio, eu quero que você entenda aqui. Epa, rapaz, ei, 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 pare com isso. William Branagh já foi para a glória. Ele não vai voltar para pregar em tenda coisa nenhuma, não. Eu não creio nisso, não. Porque se você crê nisso, isso é espiritismo. Que assim diz o Senhor. O homem está ordenado a morrer uma vez e depois disso segue o juízo. Vem com essa história de dizer que vai voltar para pregar em tenda. Vai para lá, rapaz. Só se eu não soubesse o que é Bíblia. Vai com teu espiritismo para lá, rapaz. Isso é espiritismo. Adoração a morto. É. Vem, irmã. Agora, quero dizer para você. Moisés saiu de cena. Aí Deus coloca um homem no lugar de Moisés. Deus tira o seu profeta de cena. Agora veja bem aqui. Aonde é que esse Deus... Você crê que Deus é contigo? Crê que Deus é contigo, igreja? Você tem que crer assim, viu, Roberto? Você tem que crer que agora não é mais um homem. É um povo. É Deus em você. Mas eu vou ler aqui com você para você fazer a ilusão. Eu vou te dar o Antigo Testamento para você ver o que estava aplicado no Antigo, para você aplicar no Novo aqui. Te dou aqui o que aconteceu. Porque é uma sombra de tudo que iria acontecer agora no Novo. Você está entendendo, igreja? Uma sombra do que Deus iria fazer e está fazendo agora no Novo. Abra aí em Josué, capítulo 1, 5. Josué, capítulo 1, 5. Glória a Deus, irmão. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Josué, depois de Deuteronômio. Josué, capítulo 1, 5. Ninguém, olha Deus dizendo aí, olha Deus dizendo para você, quando Deus tirou Moisés de cena, o meu servo Moisés é morto. Ei, eu vou ler do primeiro aí, eu vou ler logo. Que montão eu vou ler logo Josué, capítulo 1. William Branagh é morto. Tu cedeu depois da morte de Moisés, tu cedeu depois da morte de William Branagh, A Bíblia não se contradiz. A Bíblia é perfeita. Agora você tem que ter um elemento sobrenatural para extrair. O que é que Deus está vendo? Naquela época era Moisés que saiu de cena e Deus levantou Josué. Hoje, Deus levantou um profeta. Jesus trabalhou com aquele profeta. Tira o profeta de cena. Sucedeu depois da morte de Moisés. Servo do Senhor. Servo do Senhor. Que o Senhor falou a Josué, filho de Num. Servo de Moisés dizendo. Moisés, meu servo, é morto. William Branagh é... Morreu? Morreu? Ou você está querendo... Vai esperar ele ressuscitar. Para ele vir pregar para você. Deixe-te palhaçada, rapaz. É, a palavra é Cristo. O Espírito Santo é vivo. O Espírito de Deus está vivo. Ele é o profeta. Aí ele diz assim, irmão, ó. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te. Pois, agora, passa esse Jordão. Tu! Tu! E todo este povo. Está entendendo, irmão? Olha para onde é que Deus agora está mandando aqui. Você tem um guia? Você tem um guia? O meu guia aqui é o Espírito Santo. O nosso guia é o Espírito Santo, Antônio. Porque está aqui, ó. Tu e todo este povo. Passa este Jordão. Tu e este povo. A terra que eu dou auxílio de Israel. Agora vem agora bem só, irmão. Ó. Eita, que coisa maravilhosa. Olha o que Deus deu a você aqui, ó. Três. Todo lugar quer pisar a planta do vosso pé. Vou no tênio. Dado, como eu disse, há. Como eu disse, há. Um maior do que Moisés. Veio aqui. Começou um projeto. Começou um trabalho. E está escrito lá em Atos. Que Jesus só começou. Atos capítulo 1. Que Jesus começou a fazer. Ele começou a fazer. Mas tem uma turminha que vai terminar. Tem um povo ungido que vai terminar. Ungido com o quê? Ele disse. Eu não vou deixar vocês. Eu vou estar sempre com vocês. Eu enviarei um consolador. O Espírito Santo vai estar contigo. até agora até a consumação do século. Você não é órfão. Nós não estamos órfãos aqui. Amém, irmão? Fé testada. A fé que eu estou dizendo para você aqui hoje à noite. É eu dizer, ó. Existe uma unção sobre o povo que está me ouvindo aqui hoje à noite. A unção de arrebatamento. A unção de cura. A unção de quê? Ei, irmão. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu vos tenho dado. Porque pegadas são possessões. E você está sumindo aqui, ó. Está tomando posse, ó, irmão, ó. A planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos Eteus e a terra do grande mar e do poente. Eu quero chegar no 5. E o poente do sol. Será o vosso termo. Ninguém. Ninguém. Mas é ninguém. Vai o quê? No 5. Ninguém o quê? Você está com medo de quê? Você está com medo de quê? Se a Bíblia está dizendo. Não. Não tenha medo, não. Ah, é muito perigoso aquela rua. É muito perigoso aqui em Maranguá. Porque tem muito o quê? Tem muito tráfico, tem muito isso, tem muito aquilo. E eu com isso? E eu com isso? E a palavra não diz que a gente está andando no vale da sombra da morte, não? Ele não diz que você está andando no vale da sombra da vida. Não tema porque você está andando no vale da sombra da vida. Não tem isso, não. É andando no vale da sombra da morte mesmo. E eu vou dizer aqui uma coisa. Andando no vale da sombra da morte, mil caem de um lado e dez mil do outro. Mas nada te atinge. Assim diz o Senhor. Então, levante sua cabeça aqui hoje à noite. Que Deus quer você de cabeça erguida. Ande como aquele escravo que na terra dele sabia que ele era filho de rei. Você sabe que você aqui hoje à noite é filho de rei? Porque o diabo quer que você ande aqui como escravo, cabisbaixo, derrotado. Aqui não é lugar para derrotado, não. Você pode até tropeçar, você pode até cair. Mas lá no chão você não vai ficar. Porque Deus vai te chamar e dizer. Ei, se arrependa, dê a volta por cima, comece de novo. Eu estou dando a oportunidade para você começar aqui hoje de novo. Comece tudo de novo. Esqueça o que ficou para trás. Amém? Você crê aí, ó. Deus era com Josué. Diga assim, Deus é comigo. Amém? Agora vamos ver o que foi que Jesus falou. Vamos ver. Em João, capítulo 12, 26. Agora vamos ver o que foi que Jesus falou. Vamos ver. Vamos ver. O que Jesus falou. João, capítulo 12. Em mão. João 12. O que foi, o que será que Jesus falou, hein? 26. É, peraí. Está vendo? Peraí. Você serve a Deus? Ele chamou você para ser o quê? Um seguidor dele. Ei, vem cá. Você acha que Deus vai deixar você passar vergonha? O que ele quer aqui hoje à noite? Te honrar. O que ele quer fazer aqui hoje à noite? De acordo com a fé testada pelo tempo, de acordo com memoriais de Deus testados pelo tempo. Quer honrar cada um de você. O coisinha que agrada o coração de Deus aqui hoje à noite é quando ele encontra aqui um filho ou uma filha de Deus que permanece com essa escritura, permanece com essa palavra. Ele quer te honrar. Olha o que ele disse aqui no 12.26, irmão. Jesus disse alguma coisa aqui, ó. Se alguém me serve, hein? Siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu... Ei, peraí, peraí. Ei, 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 ei. Onde é que ele está hoje? 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 Jesus está onde? Sentado acima de todo principado e potestade. Aonde eu estiver, vós também estareis. E aqui, essa noite aqui, nós estamos sentados aonde? O diabo está aonde? Debaixo dos meus pés. Ele disse, aonde eu estiver, vocês também estareis. Caramba, o que é que você capta por isso? Aonde é que essa igreja está aqui hoje à noite? Aonde é que nós estamos aqui hoje à noite? Não, nós estamos sentados aqui em Maranguape. É. É isso que você está olhando? Essa é sua fé? Pois eu quero lhe dizer que nós estamos sentados aqui em regiões celestiais. E sentados em regiões celestiais, o que é que tem aqui hoje à noite? Cura divina, milagres, maravilha, mudança de vida, poder, autoridade, domínio, controle. E os demônios estão todos debaixo dos teus pés. E Jesus quis dizer, ele disse, ele quer te honrar, já te honrou, por isso que vem enfermidade, vem doença contra teu filho, contra tua casa, contra tua família, contra teu neto, contra tua parentela, e você fica orando. Hoje mesmo eu disse para minha esposa, chegar em casa eu vou ungir meu filho. Eu gosto de ungir meus filhos, eu gosto de orar pelos meus filhos, de ungir, pego o óleo e o chifre de carneiro que eu ganhei do irmão, o irmão me deu um chifre de carneiro, eu orei naquele chifre de carneiro e um chifre de azeite. Toda vida, irmão Antônio, que eu vou orar no menino, eu te unjo em nome de Jesus Cristo. Porque há uma grande diferença. Cadê? Entre o frasco de azeite e o chifre de carneiro, de azeite. Saúl foi ungido com o frasco de azeite, aposta toda a fé. Davi foi ungido com o chifre do carneiro. É, nunca se aposta toda a fé. O vaso quebra, o chifre não. Tem algumas coisinhas, umas besteirinhas aí, que a gente vê nas escrituras. Você está entendendo? As besteirinhas. As coisinhas bestas, né? Que para uns não vale nada. É, mas depois leia lá como foi que Deus ungiu o Saúl. Se foi com, e depois veja como foi que o mesmo, o mesmo profeta que ungiu o Saúl, ungiu o Davi. Aí você vai ver dois tipos de unção. Dois tipos de unção do mesmo profeta. Será que tem dentro da mensagem? Unção diferente? Um é ungido com o frasco. E outro, ah, hein? Valei agora, quando chegar em casa eu vou te dar isso aí, te dar algum negocinho para você pesquisar. Vou ler esse negócio que esse pastor falou aqui. Como é? Ele ungiu o Samuel, Saúl com o quê? E Davi, ele ungiu com o quê? Mas deixa para lá que esse assunto aqui não, porque eu já saí para o meu assunto. Vamos botar para cá. Viu? Você está entendendo? Olha lá. Então, Paulo, o que foi que Paulo disse aqui? Irmão, esse é o grande memorial de Deus. Depois da morte de Moisés, Josué assumiu o seu lugar. Eipa! E Paulo disse em Hebreus 13, 5, 6, o quê, irmão? Hein, irmão? Eita, irmão Antônio. Eu gosto é de Bíblia. Eu gosto é de Bíblia. Não é igual de blá, 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 de conversa fiada. Vá para lá, rapaz. Não é não? Eu gosto é de Bíblia. Olha o que ele disse para você aqui hoje à noite, para você compreender aqui. Se preocupe não, você está preocupado com dinheiro? Ai, pastor, os meus negócios, a minha incomode não, que ele vai te abençoar. Olha o que Paulo disse. 13, 5, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Você crê? Ele disse, não se preocupe, não vá morrer por causa de dinheiro, não. Por que fulano não veio? Por causa do trabalho, pastor. O meu trabalho não deixa eu vir para o culto. Vai ser um crente miserável. Desculpe que a Bíblia está dizendo. Seja vossos costumes sem avareza. Ele disse, sou eu que cuido de ti, rapaz. Sou eu que dou o alimento para ti. Se tu me honrar, eu vou te colocar num canto que você vai, rapaz. Irmão Antônio, tem uma irmãzinha que não veio aqui hoje, que era a irmã Márcia. A irmã Márcia trabalhava na casa de uma mulher, que a mulher formava ela como uma escrava. E no dia que ela me contou isso para mim, ela mexeu comigo. Porque ela estava mexendo naquela mulher com a serva do Senhor. Eu disse, saia desse lugar. Deus vai me dar um lugar melhor para você aqui. A mulher escravizando a irmã e, sabe? A irmã vivia uma escrava. Eu disse, Deus vai levantar um lugar melhor para a senhora. Aí aconteceu que ela encontrou outro lugar. Hoje, a irmã Márcia, uma vez a irmã Márcia, ela disse, pastor, só a bênção, só a bênção, o que o Senhor falou. Encontrou outro lugar. Ela vai, entra de manhã, bota a pessoa que ela cuida para dormir e dorme a tarde todinha. Irmã Márcia, irmã Márcia, dorme a tarde todinha. Aí a outra patroa ligou para ela. Márcia, o que você está fazendo? Eu disse, eu estou bem. Você não quer voltar? Eu disse, Deus me livre. Mas venha, Márcia, os meninos estão esperando por você. Vou esperar muito, porque eu não vou, não. Estou muito bem aqui. A irmã Márcia. E tem uma espécie de manhã. E está, e está desse jeito, porque Deus sabe como eu fiquei indignado quando ela começou a contar o que a patroa estava fazendo. Você é uma mulher nojenta, rapaz. Como é que você trata uma pessoa desse jeito? Aquilo foi mesmo o que eu queria fazer comigo. Porque eu sou assim, irmão. Quando eu mexo com um de vocês aqui, eu posso até ser grosso com você, mas mexer com você aqui, está mexendo comigo. Porque eu vou dizer, viu, Antônio, eu fico, mexeu com um irmão aqui, meu amigo, eu vou dizer aqui uma coisa, é como o Paulo diz, veja, é como se mexer no maribona, irmão. Opa, como é um? Mexeu com minha irmã, com meu irmão? Eu vou desvoer de senhor? Não quero isso, não. Vamos resolver esse negócio aqui. Mexeram com meu irmão, mexeram com minha irmã aqui. Não quero isso, não. Deus no instante resolve, viu? Amém? Ele vai te deixar, ele está dizendo que vai te deixar aqui. Então aqui, ó, seis, aí, ó, no seis aí, no seis. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor, vamos dizer, o Senhor é o meu ajudador. E não temerei o que me possa fazer o homem. Ele é teu ajudador? Está vendo como é bom confiar nele? Olha aí, fé testada pelo tempo, sabe o que é? É um povo que vai crer que Deus é o provedor. É um povo que vai crer que essa palavra é verdadeira. Que essa mensagem te sustenta. Que ela te prepara, te coloca na rocha. Nada te abara. Vem os problemas, vem a enfermidade, vem isso, vem aquilo. Vem sobre você, ventos, um bocado de coisa. Mas você está aqui na rocha. Permanece, nada consegue te tirar daqui. Você está entendendo, irmão? Hein? Eita. Quer crer? Deus é bom? Fé testada pelo tempo. Ei. Eu vou dizer aqui uma coisa, viu? Quando Moisés estava lá no monte, o que é que teve quando ele subia lá? O que é que tinha lá? Vou mostrar para você, no Exo 19, 10 e 16. Amém, irmão? Glória a Deus. Exo 19. Peraí que eu estou terminando, falta só cinco minutos. Falta só cinco minutos, eu termino já. Exo 19. Vamos ver aqui. Exo 19. Glória a Deus. 10 e 11. 10 e 11. Ei. Diz-se também o senhor Moisés. Vai ao povo. Vai ao povo, Moisés. Santifica-os hoje e amanhã. E lave ele as suas roupas. E estejam prontos para quando? Quando é que você vai estar pronto? É no primeiro dia? No segundo? Ei, ei, peraí. Ei, ei, ei. Ei, ei. Ei. Olha para mim. E o que é isso? Uma ação é essa, terceiro dia. Deus se completa em três, né? Que batizo nas águas em nome de Jesus Cristo, justificado pela fé. Pregando a palavra, puti santificas. Mas é no terceiro dia. Ah, é no terceiro dia. Está no terceiro dia, né, Antônio? É, chegou a hora. Chegou a hora. Nós estamos no terceiro dia. Ei, foi a mensagem de Lutero que deu resolver o problema. Foi a mensagem de Wesley. Qual foi a mensagem? De William Branagh. Terceiro. Que veio fazer o quê? Restaurar todas as coisas. Ei. Você está ouvindo aí o que é que o êxito está dizendo? No terceiro dia. É o momento da restauração. É o momento de Deus devolver. É o momento de você saber quem você é. Amém? É o momento de você abrir essa sua boca aí e começar a falar. Falar. Quero meus filhos salvos. Quero minha casa redimida. Quero. Comece a clamar. Comece a falar. Porque Deus está aqui, irmão. Fé testada pelo tempo. Irmão, você vai ver que quando você começa a orar e as coisas começam a acontecer, aquela tua fé, ela vai aumentando. E você vai dizendo. Ora, se você encontrou um tesouro, deu certo a primeira vez, a terceira, menino, você vai querer mais. Irmão Antônio, coração mudando o quadro, a situação. E eu sei me aproximar mais dele para que os milagres sejam maiores. Companheirismo com Deus. Sabe? Fé testada pelo tempo. Irmão, nós vamos ter que ter fé. Você crê em cura divina? Ei. Você vai ter que crer em cura divina porque o Deus vai criar em você algo para te tirar da terra. Olha a cura divina. Olha a cura divina. O que é cura divina? Deus vai curar esse corpo. Esse corpo que não pode levitar. Esse corpo que não pode sair da terra. Vai ter que ter uma cura. Uma cura sobre você e sobre mim aqui. Uma cura. Uma cura divina. Porque ele diz o que é cura divina. Criação. Por isso que ele está dizendo cura divina. Deus vai criar em você algo. Aí você se acostuma de orar e o povo ser curado. É Deus colocando você na sua fé, testando a sua fé. Ele memorizando. Você diz, epa, quando eu orei, a pessoa foi curada. E Deus quer que você avance. E Deus começa a fazer o trabalho. Até o ponto que você ter fé de rapto. Para que esse corpo seja transformado. De glória em glória. Você vai aprendendo. Que Deus, esse Deus é maior. Vocês estão entendendo, irmão? Que maravilha, irmão? Aí o profeta vem e diz. Haverá uma ressurreição no entardecer. Você pode deixar eu ler isso aqui? Só eu ler? Porque tem gente que não quer que a gente leia a mensagem na plataforma. E eu estou muito preocupado. Mas eu vou ler. Irmão, eu vou ler. Se você quiser sair, saia. Agora, ao nascer do sol, o poder vivificador, parágrafo 52. Agora, se houver outro evangelho, tal como mencionei, Paulo, ou um de seus grupos, dizendo. Estou surpreso que haja voltado a outro evangelho. Que não haja outro evangelho, senão o evangelho que tem sido manufaturado. Então, uma ficção denominacional. Tem desvoltado das boas novas que dizem. Por quanto eu vivo, vós também vivereis. Olha aí. Por quanto eu vivo, vós também vivereis. Amém? Está aqui, ó. Em João 14, 12. Identificarão a minha voz. Que mensagem tremenda. Com razão, temos tido um mundo cheio de trevas teológicas. Porém, haverá, haveria de haver luz novamente no entardecer. Haveria uma ressurreição no entardecer. Haveria uma luz no entardecer. Agora, a essência da mensagem que foi enviada foi esta. Ele tem ressuscitado dentre os mortos. Você crê? E nós, como os seus beneficiários, os que temos compartilhado da sua ressurreição, estamos recebendo os benefícios dessas bênçãos. Ao provar ao mundo que ele vive. Nós temos que provar que ele vive. Que ele está vivo através de quê? De você e de mim. Glória a Deus. Não podemos fazer com palavras apenas. Não podemos fazer com palavras somente. Não podemos fazer por meio de uma tradição humana. Somente refletindo aquilo mesmo que estamos anunciando. Eu temo que somos muitos que não estamos guiando as pessoas a Cristo hoje. Parágrafo 54, irmão Nilson. O profeta disse. Eu temo que somos muitos. Parágrafo 54, irmão Nilson. Lê aí. Vê, irmão Nilson. Antônio em casa depois, para a gente dizer que eu estou pregando alguma coisa aqui. Ao nascer do sol, o poder indicador. Parágrafo 54. Ele disse. Eu temo que somos muitos que não estamos guiando as pessoas a Cristo hoje em dia. Aí estamos guiando alguma igreja. Ou alguma teoria. Mas temos que guiá-los a Cristo. Ele é o único, sim. Ele é o único que tem vida. Aquele que tem o filho tem a vida. Amém? E se a vida de um homem que tem morrido é vida que circula através de você. É. Eita. O sangue dele aqui. Então, você viverá a mesma vida que ele viveu. Se o sangue de um homem é de certo tipo, você toma o sangue desse homem e injeta em outro homem. Então, esse outro homem chega a ter o mesmo tipo de sangue. Eu tenho o mesmo tipo de sangue de Jesus. Amém. Você tem, irmão Antônio, o mesmo tipo sanguíneo de Jesus. Espírito Santo. E se eu tenho o Espírito Santo, a mesma vida que estava em Jesus, tem que estar em você e em mim. E nós vamos produzir as mesmas coisas, porque é a mesma vida. Não tem que produzir outra coisa, irmão Antônio. Tem que produzir exatamente aquilo que ele produziu. A vida de Cristo em você. Só aqui para encerrar para a gente ir para casa, irmão. Ei, se o sangue de um homem é de certo tipo e você toma aqui o sangue desse homem e injeta em outro homem, então esse outro homem chega a ter o mesmo tipo de sangue. E se o Espírito que vive em você está morto, e você é ungido com a vida que estava em Cristo, e tal vida se encontra em você, em Romanos capítulo 8, 11 diz, Então, com essa mesma vida, com os mesmos poderes, os mesmos benefícios que ele teve aqui na terra, e havendo sido dado por Deus, ele redime a você, sendo você uma semente conhecida previamente por Deus, e cujo nome foi posto no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E aquela luz do Evangelho da Ressurreição, é confirmação da palavra. Como sabemos que ele foi o Cristo? Como conheceria a mensagem da hora? Deus vindicará o que tem prometido e o que tem dito. Amém, irmãos? Você crê que você é beneficiado disso? Tem outras coisas aqui, irmão, mas é porque não dá tempo. A vida de Cristo está aí. Essa vida que transforma, essa vida que tem poder, que tem autoridade. Amém, irmão? Está em você, viu, irmão Néstor? Só quero que você permaneça no seu lugar. Não deixe o diabo tirar você dos caminhos de Cristo, não. Ah, mas isso é falso. Cuidado com aquele pastor, que ele é assim. Não olhe para mim, não. Olhe para Jesus. Não olhe para mim, não, porque eu sou cheio de falhas. Eu sou cheio de defeito, irmão Antônio. Todos nós somos. Não olhe para mim, não. Olhe para a mensagem que eu estou pregando. Só isso. Olhe só para a mensagem que eu estou pregando. É só isso que eu te peço. Se você olhar para mim, você se perde. Mas se você olhar para a mensagem, e tiver tudo alinhado com isso aqui, irmão, tiver alinhado com isso aqui, fique até a última hora. Amém? Porque eu não estou conduzindo você para uma igreja, nem para um homem. Estou conduzindo você para Cristo. E Cristo está em você. E Cristo quer fazer as coisas através de você. E eu vou orar. Eu vou orar por você e por mim. Glória a Deus. Isso é bom? Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Hein, Senhor? Ele faz coisas tremendas. Você crê? Faz coisas tremendas, Senhor? Amém? Amém? Então o Senhor nos muda, Senhor. O Senhor nos transforma, Senhor. Ai! Glória a Deus. O Senhor é bom. Então você que está aqui hoje à noite, que está sofrendo com algum mal, com alguma doença, ou ainda não teve fé para isso, você que está aqui hoje à noite, irmão. Amém? Então vamos orar a Ele e dizer, nós te agradecemos, Santíssimo Deus, o mais profundo do nosso coração, pelos testes do tempo, cada prova, não nos sentimos mal quando elas vêm, Senhor. Somos agradecidos pela Tua graça, que foi suficientemente para nós ajudar, a passar por este grande tempo de prova. como homem, dessa noite, o Senhor possa abençoar a audiência aqui, Pai. Que graça maravilhosa, Pai. Por muitos, Pai. Obrigado por ter nos protegido dos perigos, do trabalho, das armadilhas que temos passado. Foi a Tua graça que nos trouxe aqui salvo, essa noite. E a graça que nos levará, Pai. Então, eu peço que o Senhor dê força a todos que estão aqui, para, Senhor Deus, poder terminar os Seus dias aqui aprovados, Pai. Ajuda esses cristãos que estão aqui, Pai. Examinando agora, se tem alguma coisa, Pai, mantido, e se manter fiel até o fim, Senhor Deus. Nós estamos te pedindo, Pai. Tira os demônios da vida das pessoas. Ei, deixa eu perguntar aqui a você. Você quer começar de novo? Tem alguém aqui que desejaria se reconciliar com Cristo? Tem alguém aqui que gostaria de pedir perdão? Porque pecou, porque você viria aqui para eu te ungir? Você está precisando de perdão? Está precisando? Você quer pedir, Senhor, dá-me mais uma chance? Dá-me mais uma chance? Me ajude nessa hora? É com você, viu? Deus está dando a oportunidade de você vir. Você vai conseguir, tem que começar de novo. Começar do zero. Não tenha vergonha de começar de novo. Caia do homem, mas o levantar é do Senhor. Vem aqui, peça. Peça a Deus perdão. Eu te unjo, irmã. Te unjo. Te unjo aqui nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, para que tu comece tudo de novo. Perdoa os pecados, Senhor, da tua serva. Perdoa, Pai, os teus servos que estão aqui. Eu estou ungindo eles, para que eles possam começar um novo momento contigo. Uma renovação, Senhor. Aqui, a irmã Rita, em nome de Jesus Cristo. Te unjo, irmã Maria do Carmo, em nome de Jesus Cristo. Esses que vieram pedir a oração, eu estou ungindo em nome de Jesus Cristo, para que eles possam começar tudo de novo. Pai. Você pode voltar para o seu lugar, meu irmão. Pode estar certo que é um novo momento que Deus está dando para a igreja, para você, para a sua alma, para a sua vida. É um novo momento. Sabe? Os testes vêm. E quando vier as provas e as tentações, resista ao diabo. Resista a ele. Deus está contigo. Amém? Vamos ficar de pé para a gente ir para casa? Já são 8h41. Eu passei um pouquinho do meu tempo, mas Deus é bom. Senhor, eu vou encerrar esta oração, Pai. Que o Senhor possa deixar, Pai, descer o Teu Espírito, Pai. Tira do meio da igreja toda e qualquer coisa que não Te agrada. Tira do meio da igreja as panelinhas. Tira do meio da igreja as fofocas. Tira do meio da igreja, Pai, as culpas. Tira do meio da igreja, Pai, as bolhas de ar do diabo. Tira do meio da igreja o que não Te agrada. Renova o Teu povo. Não deixe ninguém falar alguma coisa que venha contaminar. Que venha contaminar a Sua própria alma, a Sua própria vida. Que nós possamos ser diligentes. Sabe? Que nós possamos querer ir no arrebatamento e não agir de maneira, Pai, fraudulenta, de maneira insana. Dá em sabedoria ao povo, para que nós possamos ter essa fé de rato. Memoriais de Deus testado pelo tempo. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Eu estou encerrando este culto, dizendo ao Senhor que eu sou grato, pelo Senhor ter ungido a plataforma e ter trazido a palavra para o Teu povo, para os Teus filhos que estão aqui. Que eles vão voltar para as Suas casas. Mas que o Senhor carregue, dê a eles a unção da cura, a unção da paz, a unção da libertação, a unção de fé, a unção, Pai, de permanecer até o fim. Meu irmão, minha irmã, que Deus então te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o Seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo. Aperte a mão do Seu irmão. Deseja a Ele a paz do Senhor. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Obrigado por ter vindo. Shalom. Deus abençoe os que estão aí também, irmão. Ficar pela internet. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, irmão. Né, de Senhor. Continue nessa fé. Viu? Viu? Isso. Sujeitava a Deus. Resistia ao diabo. E ele fugia. Viu? A CIDADE NO BRASIL